Sem água, a gente não consegue viver, né? E por isso, água é prioridade para o Governo Federal. O MDR entregou o milésimo sistema de desalinização do Programa Água Doce. Isso mesmo! Foram mil sistemas que transformam água salgada em água para o consumo humano. Mas o que é o Programa Água Doce? Fica comigo que eu te explico. O programa é uma iniciativa do Governo Federal de levar água de qualidade de forma sustentável e permanente para comunidades rurais do semiárido dos nove estados do Nordeste e também de Minas Gerais. O Governo aproveita a água de poços abandonados, que geralmente não são para consumo, para instalar sistemas de tratamento, tornando assim a água própria para o ser humano. Já foram mais de 250 mil pessoas beneficiadas com esses sistemas. Um dos maiores desafios é criar estruturas permanentes de gestão de sistemas de defalinização. É preciso investir em mecanismos de funcionamento de médio e longo prazo, para que a água não pare de chegar nessas comunidades. Diminuir as desigualdades regionais e proporcionar qualidade de vida. O Brasil avança no rumo certo. Legenda Adriana Zanotto